A cerveja tá gelada, festa já tá lotada E a galera tá falando inglês É revida e vaquejada, segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play E seu ordeio, lindas foi behind So let the life, you will remember Empurra! Uh! A cerveja tá gelada, festa já tá lotada E a galera tá falando inglês É revida e vaquejada, segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play E seu ordeio, lindas foi behind So let the life, you will remember E a galera tá falando inglês É revida e vaquejada, segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez E seu ordeio, lindas foi behind So let the life, you will remember E seu ordeio, e seu ordeio, lindas foi behind So let the life, you will remember Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudades de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume Telefone toca, pensou que é você Mas vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Tira a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Ai a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Tá só desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Liga a conta, pra mim tanto faz Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem, liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social Você já me fez sofrer, não basta se arrepender, por favor veja as coisas como eu ir Se quer se explicar, vou logo te falar, suas palavras não me interessam Parece um absurdo pensar que vai consertar tudo, então me diz como é que tu conserta Se o beijo que cedeu e o trabuco não dá pra desabraçar Diz aí como vai consertar Meu coração quebrado, você não pode colar A dor da traição não tem remédio pra curar Diz aí como vai consertar Pra que trair seu dia, tanto amor pra dar Sucesso realuca Não quero nem saber quem eu fui ou ser Agora tenta consertar seus erros Você já me fez sofrer, não basta se arrepender, por favor veja as coisas como eu ir Se quer se explicar, vou logo te falar, suas palavras não me interessam Parece um absurdo pensar que vai consertar tudo, então me diz como é que tu conserta Se o beijo que cedeu e o trabuco não dá pra desabraçar Diz aí como vai consertar Meu coração quebrado, você não pode colar A dor da traição não tem remédio pra curar Diz aí como vai consertar Pra que trair seu dia, tanto amor pra dar A metadeira do zaqueiro Eu fiz os gostos e as vontades da minha mãe Que nos mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto E o sonho de ser vaqueiro da minha vida escapar Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos de papai Os meus estudos não me fez largar a cela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é muito mais Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito é gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro de cidade Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito é gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o dois irmão disputar Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos de papai Os meus estudos não me fez largar a cela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é muito mais Fim de semana eu tô todo bem na vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito tem gelada Tem uísque, carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro disputar Fim de semana eu tô todo bem na vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito tem gelada Tem uísque, carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro disputar Eita menino! Alô, meu vaqueiro devando o olho Raqueiro da mão pesada Alô, Pedro Militão Vem nascendo, vem trabalhando Alô, pô, 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 cê Vamos embora! Toda vaqueirama no meu Brasil Aquele abraço da dupla, Guilolinha Vocês que escutam nós no caminhão de vaquejada Vamos lá! Guilolinha, o raqueiro vai diferente desse meu Brasil Eu já perdi as contas Que aceitei suas desculpas Pra na primeira chance cê errar Cê perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor cê sentar Você vai passar mal Quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, 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 beijar Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai, dá eu Vou botar pra fuder nesse coração teu Eu já perdi as contas Que aceitei suas desculpas Pra na primeira chance cê errar Cê perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Eu já perdi as contas Acho melhor cê sentar Cê vai passar mal Quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, 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 beijar Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, dá eu Só vai, só vai, só vai, dá eu Só vai, só vai, só vai, dá eu Só vai E você vai passar mal Quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, 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 beijar Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, dá eu Só vai, só vai, só vai, dá eu Só vai, só vai, só vai, dá eu Vou botar pra fuder nesse coração teu É meus amigos, Guilu Linha Depois que ela foi embora Levou minha metade Em todo canto da casa só vejo saudades A minha vida tá uma tortura E essa ferida cachaça não cura, não cura Eu bebo pra esquecer Eu bebo pra esquecer, mas meu coração não tem estrutura Fogo sem brasa, cavalo sem cela Beijo sem abraço, rosa sem cancela Assim sou eu sem ela Assim sou eu sem ela Abre com a raiva da boa E eu Linha morrendo poeta Depois que ela foi embora e levou minha metade Em todo canto da casa só vejo saudade A minha vida tá uma tortura E essa ferida cachaça não cura Eu bebo pra esquecer, mas meu coração não tem estrutura Fogo sem brasa, cavalo sem cela Beijo sem abraço, rosa sem cancela Assim sou eu sem ela Fogo sem brasa, cavalo sem cela Beijo sem abraço, rosa sem cancela Assim sou eu sem ela Assim sou eu sem ela Reuni-se fogo sem brasa, cavalo sem cela Beijo sem abraço, rosa sem cancela Assim sou eu sem ela Fogo sem brasa, cavalo sem cela Beijo sem abraço, rosa sem cancela Assim sou eu sem ela Assim sou eu sem ela Mais outro Brasil, viu? Isso é Reno e Guilulia Afonso Eu sei que você quer me amar, mas tem medo de sofrer Deixa eu ser o cara que vai cuidar de você Vira a vida Vira a página da insegurança e vem Não deixa o medo de fazer de refém Faz o sentimento entre nós crescer A vida é curta pra tu se prender Então deixa eu ser o cara que vai cuidar de você Então deixa eu te amar Te amar Só te amar Só te amar Vai virar minha roupa Vai beijar minha boca A noite tô na alma Sem parar, sem parar Eu sei que você quer me amar Mas tem medo de sofrer Mas tem medo de sofrer Deixa eu ser o cara que vai cuidar de você Vira a página da insegurança e vem Não deixa o medo te fazer de refém Deixa o sentimento entre nós crescer A vida é curta pra tu se prender Então deixa eu te amar Te amar Só te amar Vai virar minha roupa Vai beijar minha boca A noite tô na alma Sem parar, sem parar Então deixa eu te amar Te amar Só te amar Vai beijar minha boca Vai beijar minha boca Vai beijar minha boca Vai beijar minha boca A noite tô na alma Sem parar, sem parar Então deixa eu te amar Te amar Só te amar Vai virar minha roupa Vai beijar minha boca A noite tô na alma Sem parar, sem parar Amar sem parar Amar sem parar Eu tirei tudo que podia pra você ficar comigo Mas você não deu valor Vai, 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 vai A que mexe comigo ainda paga de difícil Mas eu vou provar meu amor Contra em caneta e papel Viola e chapéu Me ajoelhei em frente à sua janela Agora eu vou me declarar pra ela Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua rada Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto tua sentada Vai misturar o piseiro com a vaquejada Juntou vacio sensação E riu e lulina Vamo lá Peguei caneta e papel Viola e chapéu Me ajoelhei em frente à sua janela Agora eu vou me declarar pra ela Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua rada Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto tua sentada Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua rada Eu vou fazer uma serenada Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto tua sentada Eu vou fazer uma serenada Falando de amor Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslobando Para de piase, vem ficar comigo Pela outra, vem provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslobando Deixa eu te agarrar, vem, 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 vem Garota, vem provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem E o Linha falando de amor 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 E a calma, meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais E o Linha falando de amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas quero de amor O meu desejo E o Linha falando de amor Fecha os olhos E o Linha falando de amor 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 Replay musical, estamos juntos misturados, meu irmão